A inexistência de filósofos criadores entre nós. Consultando a história da cultura filosófica no Brasil, é fácil perceber e constatar que não houve, até hoje, no passado da literatura filosófica que foi produzida em língua portuguesa, um autor que tivesse se empenhado exclusivamente na produção de uma obra pura e genuinamente filosófica com intenção de originalidade. As poucas produções filosóficas que houve no passado, em sua maioria, tiveram objetivos didáticos, de comentário ou de divulgação. Não consta em nossa história cultural a existência de nenhum autor cuja obra seja um exemplo que demonstre e revele o legítimo propósito de criação especulativa de uma concepção teórica eminentemente filosófica com caráter abrangente e universal, como é próprio das teorias filosóficas.